Olha só, gente, ontem aconteceu a primeira sessão do ano na Câmara Municipal de Três Lagoas. A sessão foi marcada pela devolução de 11 milhões de reais do Legislativo para o Executivo. A abertura dos trabalhos do Legislativo 2023 aconteceu nesta terça-feira com a realização de uma sessão solene que contou com a presença do prefeito Ângelo Guerreiro do PSDB. Durante a sessão, três secretários da Prefeitura usaram a tribuna para explanar as principais ações realizadas em 2022 e das metas previstas para este ano. A secretária de Saúde, Elaine Fúrio, foi a primeira a usar a tribuna, destacando os investimentos nesta área. Citou, por exemplo, que no ano passado foram mais de 4 mil cirurgias eletivas realizadas. Foi um dos pontos onde nós avaliamos como de maior importância, devido à demanda que nós tínhamos de pacientes aguardando. Então nós tivemos um aumento somente no ano passado de 266% no número de cirurgias eletivas. Ainda segundo Elaine Fúrio, em 2022 houve muitos avanços na área da saúde. Nós tivemos muito, muito trabalho mesmo no ano passado, mesmo com toda dificuldade, com todas as filas que nós tínhamos, não somente de cirurgias, mas também de consultas, exames, procedimentos. Nós também conseguimos avançar, Ana, e isso é muito importante dizer. Nós conseguimos abrir serviços, nós conseguimos fortalecer nossa rede, nós conseguimos aumentar também o número de consultas, exames, procedimentos, nós conseguimos também inaugurar unidades, então assim, foi um ano realmente de muito trabalho. E para 2023, a Secretária de Saúde destaca o que está previsto. Esse ano também será um ano de muito trabalho, a gente já iniciou aí com uma renovação de frota do SAMU, nós já fizemos a entrega de uma ambulância, tem mais duas novas viaturas vindo somente para o SAMU, outras ambulâncias também para a cidade como um todo, temos construções, nós temos reformas, nós temos projeto aí de encolheramento, fortalecimento da rede, nós temos aí muito trabalho pela frente. A Secretária de Assistência Social, Vera Helena, também fez um balanço das ações realizadas pela pasta com destaque para os serviços ofertados, principalmente as pessoas mais carentes. Destacou ainda os cursos profissionalizantes que a Secretaria tem oferecido. Uma Secretaria com tanta responsabilidade, de onde nós cuidamos, desde a criança que está na barriga da mãe, a criança, adolescente, os jovens, as pessoas em situação de rua, até os idosos. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, também usou a tribuna da Câmara para falar dos investimentos em obras de drenagem e pavimentação, entre outras. Ainda durante a sessão, famílias que ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João, sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel, compareceram ao plenário com faixas e cartazes para protestar e pedir o apoio do Legislativo e do Executivo, para resolver esse impasse para que as famílias consigam uma moradia. O prefeito Ângelo Guerreiro usou a tribuna, destacou as ações do Executivo e falou também em relação à moradia. De acordo com ele, é preciso aguardar. Então, devido cada um de nós, estamos indo em busca de mais e mais recursos. E dizer, esperar a vocês que estão aí, esperando a habitação, esperar o governo federal a poder se posicionar, talvez esse ano, não. Talvez esse ano vai trabalhar num projeto de habitação. E aí, o ano que vem, dá sequência. E o município, a partir do momento que tivermos, que tanto é que foi já desenvolvido todo o plano habitacional da agora para a frente, que se inspirou com 10 anos, por conta que o município de Três Lagoas já tinha inspirado a sua cota perante ao governo federal. Quando assim construiu, que muitos, talvez, até com todo o respeito, pleiteiam uma casa, quanto aqui, 60 dias, 90 dias, já bebeu. Já bebeu. Como nós temos diversos lugares aí. E como, talvez, nós temos pessoas que aqui estão, que realmente precisam. Mas tem outros oportunistas que têm carlão, que têm casa, não está no nome deles, e estão lá, atrapalhando quem realmente precisa. Então, isso é uma grande realidade. Não é que os vereadores e prefeitos não querem atender. Não é isso. Então, nós estamos aqui para podermos darmos continuidade com o nosso trabalho. Durante a sessão, os vereadores entregaram um cheque simbólico no valor de 11 milhões de reais, fruto de economia do legislativo da última legislatura. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que o recurso é fruto de boa gestão e anunciou o projeto Câmara nos Bairros. Iniciaremos ainda esse ano o projeto de Câmara nos Bairros, onde levaremos imestralmente a Câmara até os bairros da nossa cidade. Querida, senhor prefeito e nobres pares, ir até onde as pessoas estão e ouvi-las é sem dúvida a melhor forma de conhecer e planejar as ações futuras. Esses são alguns projetos emblemáticos que já estão em andamento, que de forma alguma comprometeram a economia de recursos do Duodércio. Como disse, graças ao empenho de todos os vereadores e vereadoras desta Casa de Leis e graças a uma gestão responsável, competente e eficiente, que no término de 2022 passamos ao Executivo Municipal o valor economizado de mais de 11 milhões e 340 mil reais. E repito, sem comprometer a gestão e funcionamento desta Casa. Sem deixar a desejar nada à população, que é atendida diariamente por cada um de nós vereadores. Senhor prefeito, que esses quase 11 milhões e meio devolvidos reflitam em obras de infraestrutura necessárias e urgentes e para garantir melhorias nos serviços ofertados ao nosso povo.